e tal abrirmos oficialmente a pista de dança e tal levantar de vez o astral desta festa em conta gera o clima da noite e quem melhor que ela a aniversariante Larissa que vier acompanhada por seu primo Júnior solta o som aí DJ Júnior, 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 Júnior. Júnior, Júnior, Júnior Júnior, 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 Júnior O que é isso? 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 O que é isso?